Este ano na Goulgan não brilharam apenas os cavalos, mas também sol e inverno. Claro que Fátima também tinha que vir com o seu Carlos e com uma participação especial de Fernando Rocha. Ora, aqui está a outra face da Goulgan. Vocês competem numa quê? Numa cavalhada. Troca lá e se permite. Uma cavalhada é uma corrida com uns obstáculos que temos que ultrapassar e depois afim que entrar a meta primeiro, ganha. E eles chamam isto uma cavalhada. Entretanto, quem é este? Norberto. Norberto é um ex-namorado da Fatinha e ela foi-me permitida e eu vim aqui, portanto, reivindicar o que é meu por direito. Só que este senhor está-me a fazer frente e não me deixa levar a Fatinha. A primeira dificuldade é montar mesmo, que é conseguir pôr o meu corpo em cima do cavalo. Mas aquilo não era tudo representação? Era! Então não era. Não, é só para dizer a todos os outros atores que nós tínhamos duplos. Não é para todos. Eu tenho um triplo, em que dizer. Explica-me este look Fatinha a Gulgan. Isto é algo que vai ficar na história desta feira. Pois, pelos vistos, eu sou a única que percebo de moda aqui, não é? É tudo tão... Olha, como é que tem sido gravado na Gulgan? Ontem montei num pônei. Ah, sim? O quê? Um pônei? Não sabia. Ensinas-me a montar. Um pônei nervoso. Ensinas-me a montar. Um pônei nervoso. Arranhou-te. Quase caí naquele pônei. Por favor, está toda a gente a olhar para nós. Por quê? A linguagem está assim porque estamos na feira do cavalo da Gulgan, não é? Exatamente. É tudo hipismo. Nós só estamos a falar de cavalos e pôneis. Não percam o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.